Sete Copa Africana em Limoeiro do Norte Essa Sete Copa aqui, ela tem entre 3 e 4 anos de idade Tá aproximadamente aí com 7 a 8 metros de altura E o raio dela aqui, esse raio dela deve estar dando aí 4,5 Então eu tenho aí 10 metros de diâmetro Por 7 de altura com 4 anos de idade Sete Copas Africana, nós temos muda a partir de 10 reais